Alguns condutores foram surpreendidos com multas indevidas durante a instalação e manutenção do semáforo no cruzamento das ruas Mariano Moreira e Avenida Juca Esteves, na cidade de Itaubaté. As penalidades foram aplicadas nos dias 28 e 29 de julho, quando o equipamento passava por alguns ajustes. No local, um agente sinalizava para os condutores seguirem em frente, mesmo com o semáforo vermelho. De acordo com o relato do Eduardo, mesmo com a orientação do funcionário da CEMOB, a multa por avanço semafórico chegou em sua residência. Dia 29 do sete, estava tendo uma obra aqui na frente, depois pedi até para você mostrar, e tinha um agente de trânsito aqui na avenida Juca Esteves, mandando todo mundo passar. E eu questionei ele na hora, porque a gente passou pelo sinal vermelho, não só eu, mas muita gente. E pediu para a gente passar, e eu questionei, pô, mas o sinal vermelho tem um radar ali atrás. E ele falou, vai, 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 não deu nem atenção. Porém, por precaução, eu peguei e mandei um áudio na rádio, questionando isso, já pensando que poderia vir uma multa, não só para mim, mas para todo mundo. Para ele fazer isso, ele teria que ter desligado o radar, e não foi feito. E essa multa chegou para mim, e chegou para um monte de gente. Eu já estive lá no departamento de trânsito, acho que é CEMOB que chama, e conversei com a menina, e ela falou para mim lá que está indo bastante gente para reclamar disso daí. Pois o agente de trânsito não podia ter mandado todo mundo passar, sendo que tem um radar na frente. Então a multa é ilegal. Então, a intenção de ter mandado, ter falado isso para você, não só por mim, mas por todo mundo. Porque com certeza muita gente tomou multa aqui, porque ficou dois dias de obra com eles controlando o trânsito. Então, eu passei no dia 29, mas me parece que dia 28 já estava a mesma coisa, eles fazendo a mesma coisa. Então, deve chegar multa para muita gente. Então, a intenção é que a prefeitura tire isso, que a prefeitura reconheça o erro, e que tire essa multa de todo mundo. Sem a gente ter que ficar correndo atrás, que é uma burocracia, manda de um lugar para outro, preenche isso, aquilo. Então, a intenção é essa. E depois dessa situação toda, você já foi até mesmo à mobilidade urbana. A multa já chegou? Qual o valor? Teve aí infrações relacionadas à sua carteira? Então, a multa chegou, na verdade, falando que se eu era o condutor, para eu preencher, caso não fosse o condutor, para passar os pontos, no caso, para esse. E é uma multa gravíssima de sinal vermelho. Então, eu estive já lá, conversei com elas e elas falaram que todo mundo, bastante gente que tomou, que está chegando, está indo lá reclamar. A intenção é ninguém pagar a multa, né? Não foi culpa nossa. Estava tendo uma obra, tudo bem, para a melhoria da cidade, mas o agente não podia estar mandando todo mundo passar no sinal vermelho. Isso daí, ele não podia ter feito isso. Ele tem que cancelar, a prefeitura tem que cancelar a multa e ver isso com o próprio agente. Então, ninguém é culpado. Se eu fico parado, ele vai vir me multar, porque eu estou atrapalhando o trânsito. Ele manda a gente passar no sinal vermelho, então não dá para entender. Não aconteceu só comigo. Com certeza, nesses dois dias, muita gente tomou multa. Muita, muita gente. Nós procuramos a Secretaria de Mobilidade Urbana, que por meio de uma nota informa, esclarecendo que os condutores autuados por avanço semafórico no cruzamento da vida Juca Esteves e Rua Mariano Moreira, nos dias 28 e 29 de julho, não serão multados. A terceirizada foi oficiada para que não emitisse as notificações, mas alguns casos de recebimento indevido foram relatados. Dessa forma, o condutor deve preencher o recurso, levar pessoalmente à Secretaria, que tem um prazo de 24 horas para o deferimento. E se você passou por essa situação, a CEMOB fica localizada na Rua Marechal da Costa e Silva, número 1435, no bairro Vila de Albuquerque de Cabeiras. Bárbara Delgado, para a Rádio e TV Metropolitana.